Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fonteiro Gamer E bom pessoal, tomo de volta que eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal Tem uma louca nos desenvolvedores aí, eles resolveram lançar finalmente a versão 1.16.100 oficial pro Minecraft Vai sair pra todas as plataformas, meia-noite hoje saiu pra Nintendo Switch, os caras estavam meio loucos das ideias Mas essa versão então juntou aí vários recursos das betas, então nós vamos ter diversas novas paridades Várias correções de bugs e um monte, mais um monte de recursos aí pra criadores de mapas e criadores de addons Eu quero listar com vocês algumas das principais mudanças, espero que vocês curtam Lembrando que a Changelog completa com todas as alterações tá aí na descrição Meus amigos, você vai ter que ter paciça pra ler porque é bastante coisa Começaremos é claro com um novo logo tipo da Mojang que agora pode ser visualizado corretamente Quando você clicar pra abrir o jogo, antes mesmo de aparecer a barriga de carregar é pra aparecer esse logo É sempre um bug aí que alguns aparelhos aparecem, outros não Mas agora finalmente nós vamos conseguir ver Outra coisa bem interessante é que a nova tela de conquistas e vários outros itens de decoração aí foram adicionados ao jogo A nova tela de conquista é um recurso que tava em beta Então agora nessa versão provavelmente que é oficial vai vir pra todo mundo Você vai poder visualizar aí que tá melhor pra você enxergar as conquistas Você tem um sistema também de recompensa pra catar alguns itens lá do criador de personagem né Como emotes, acessórios aí Realmente tá bem legal, vale a pena se você fez algumas conquistas ir lá resgatar Pros criadores de mapas aí ó, sete novos comandos que podem ser usados para melhorar as experiências Tem um comando que é o barra câmera shake que é bem legal Você executa ele aí e começa a tremer a sua tela Então você pode fazer algo como uma explosão pra tremer a tela Realmente aí vai do seu gosto, seus sete comandos bem variados Vale a pena você tentar usar algum aí do seu mapa Pros criadores de addons, existe uma coisa bem mais legal nessa versão Que é a criação de blocos personalizados Antes no jogo aí, a gente tinha addons como o Fully Craft Que você tinha móveis, só que esses móveis eram entidades né Móveis do jogo Agora então, esses móveis aí são blocos de verdade Você pode ver que tem uma hitbox, um lugar pra você interagir Você pode subir em cima deles Infelizmente a gente tem algumas limitações ainda Mas agora os criadores podem colocar uma tela de craft dentro de um bloco personalizado aí Vale muito a pena você ver E os criadores também podem criar ferramentas e armaduras De maneira que elas podem ter mais funções Como durabilidade, eficiência e compatibilidade com outros tipos de armadura O que pra quem joga addons aí antes dessa versão oficial Sabe que não é tão bom assim E algo bem legal que vale comentar É que agora então, a maioria dos itens personalizados Podem aparecer no inventário no criativo Os criadores tem essa liberdade pra colocar Você não precisa ficar pegando por comando Que vai ajudar pra caramba aí quem tem dificuldade Ou uma certa preguiça Pra quem sempre reclama aí Putz mano, tem um negócio no Bedrock que não tem no Java Tem um negócio no Java que não tem no Bedrock 47 novas paridades nessa versão oficial Esse cara juntou tudo das betas aí meu Tem bastante coisa e eu resolvi pegar algumas aqui que eu achei legal Então a armadura de netherita agora ela não vai mais perder durabilidade Quando você ficar em cima de um bloco de magma Os descontos lá do herói da vila E também quando você curar um aldeão zumbi Vão corresponder ao Java Edition Você pode agora tá colocando correntes na horizontal Agora o Piglin Brut vai dar 20 de XP Em vez de 10 de XP Quando eles forem mortos Lembrando que 20 de XP não é 20 nível de XP É 20 de XP O Piglin agora vai oferecer trocas semelhantes ao Minecraft Java Edition E tem bastante outras paridades né Eu comentei aqui de 7, 5 aí das 47 adicionadas Vale a pena você ver Tem bastante coisa que é meio simples Mas que se você tem curiosidade pra saber o que tinha no Java que não tem no CP Saiba que agora tudo que tá nessa lista tem em ambas as plataformas Uma coisa que sempre incomoda os jogadores são bugs que fazem o Minecraft te travar Então o pessoal da Mojang dê um jeito de corrigir bastante bugs aí Que fazem o jogo realmente travar Como você abrir Shooker Box no modo Multiplayer Também tem algumas coisas bem simples Mas que fazem o jogo travar Então quem tiver interesse eu vou deixar na Chandelog Mas saibam aí que o jogo vai tá melhor otimizado Também se você tentou fazer alguma conquista E ela não tava sendo efetuada Saiba que a gente tem bastante correções aí Pra algumas conquistas do jogo Vale a pena você ver E esse formato de skin que vocês estão vendo na tela Não vai ser mais aceito no jogo Eu particularmente não tinha visto ele antes de aparecer na Chandelog Mas é um formato aí que agora o Minecraft não vai tá aceitando Se vocês quiserem usem esse formato aí né Parecido com o da minha skin Que realmente deve ser o mais aceitável Foram feitas algumas correções pra jogabilidade Com relação a loot Que no caso são os itens que você encontra em baús Itens que dropam dos mobs E também alguns comportamentos básicos de itens Como vara de pesca E também minecarts Então vale a pena se você quiser dar uma olhada conferir aí Mas são coisas bem simples Para os mobs Agora os aldeões não mudam mais de profissão Após você negociar com eles Os mobs hostis agora podem surgir Em tempestades durante o dia Os ghasts novamente vão spawnar Em qualquer nível de luz Lá pelo nether O alcance do spawn dos mobs Agora ele pode ser alterado Usando a opção distância de simulação É uma opção que tava funcionando De maneira não tão correta Então agora você pode estar alterando aí E você vai ver a mágica dos spawns acontecer Os aldeões agricultores vão trabalhar de maneira mais eficiente Às vezes eles nem trabalhavam Mas agora tá sucesso Também teve algumas correções para blocos Cercas e paredes se conectam de maneira correta Pequenas mudanças para o comportamento do funil Do bloco de alvo E também do observador São blocos de redstone Então se você quiser dar uma olhada aí Vale a pena ver Teve correções para itens também Correções para a bússola Funcionar de maneira correta Tanto no comportamento normal dela No mundo superior Quanto quando você for conectar ela Lá no bloco magnetita E você consegue se localizar lá pelo nether Os itens não vão mais ficar presos Nos slots do jogador Isso aí aconteceu Diversos bugs com relação a isso Bem chatinho mesmo Mas foi corrigido Se você observar algum Pode reportar Tem tutorial aí na descrição E picadetas de ferro Agora elas podem ser dropadas de mobs Durante as raids Então é uma coisa Stokes para o jogador Eu coloquei aqui só porque realmente Picadeta de ferro É um dos itens mais úteis aí do jogo Eu não uso tanto Mas para o real Teve umas 4 ou 5 correções Nem vou comentar Talvez apareça para vocês aí na tela Quem quiser ver Está na Tchangelog Tiveram correções gráficas Como o bambu Agora tem uma animação E o botão de chat Agora também tem uma borda mais escura Foram feitas correções para o áudio Música do jogo Agora não é mais interrompida Quando você entrar nos biomas oceânicos E o som da buzina Do berrante Tocado lá nas raids Foi diminuído Então talvez Se você já tinha dificuldade Para localizar aí Os mobs da raid Fique um pouco mais difícil Afinal foi diminuído o som Tivemos várias melhorias Na tela de craft Que foi um dos grandes focos Dessa beta Principalmente para quem usa controle Você vai ver agora Que está provavelmente Muito mais fácil Para você craftar Ou então Não craftar algo sem querer Realmente Se você usa controle Vale a pena dar uma olhada Nessas melhorias E foram feitas correções Para interface Como botões adicionados Tem um lá Que é para você ver os créditos Para a fonte Que o Minecraft usa Que é a NotoSans E também Algumas correções Para botões Que não estavam funcionando Que é o que tem de monte No jogo Caraca Bastante novidade mesmo Curtir versão oficial Sempre traz aí Uma gama de recursos Afinal Junta tudo das betas aí Traz uma versão só Agora a gente vai ter que aguardar Para ver se vai sair Mais alguma versão oficial Da 1.16 Ou vai simplesmente parar E vamos começar As versões betas Da 1.17 Oficialmente Rezamos para isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Não se esquece de deixar o like Que ajuda para caramba Se você está não inscrito no canal Se inscreve aí cara Vale a pena Pode crer Muito obrigado a todo mundo Que o vídeo está aqui Tamo junto pessoal Valeu Tchau